Estou aqui com eles, esses garotos, prata da casa, Yuri e Cainan. O que é pra vocês, em 13 tiras hoje, abrir o show do Bruno e Marrone? Com certeza a emoção de tocar em casa, sempre a gente acaba se cobrando um pouco mais, né Yuri? Porque em casa tem que fazer bonito. E a pressão pra dividir o palco com o Bruno e Marrone é sempre grande, mas também é uma grande honra pra gente. Pra vocês, que a carreira está cada dia melhor, crescendo, pra ti, o que representa estar hoje cantando em casa? Pra nós é uma grande honra estar representando os artistas locais aqui, representando a nossa terra, a Mara Três Etilhas. Sempre muito bom cantar aqui, nosso público a gente já conhece. Pra nós é sempre uma honra muito grande, seu Evandro. Qual a música que vai surpreender a todos? Olha, vamos com um dos últimos lançamentos da dupla aí, hoje vai ser o Laço por Encomenda, lançamos há um tempo já, mas é a música do Yuri Cainan que está crescendo muito agora nesse meio. O meu laço foi feito por Encomenda, lançou e 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 Quanteada, meia casada é queimy Na oleara do refreshing Na oleara do refreshing Uderaços do vento em uwalpeira Valsano e o nosso peita Suaça foi e nossa feita O seu laço foi feito em poder Suaça foi e nossa feita Suaça foi e nossa feita O teu laço foi feito de boneca Nosso amor e nossa feita Nosso amor e nossa feita Valeu, coração, valeu! Obrigado! Obrigado!